A importância desse congresso, dito pelo tema, o tema já diz bastante coisa, direito à educação pública de qualidade, é isso que a gente luta todo dia, tanto no chão da escola, também quanto nas lutas sindicais, por direito, por qualidade de educação. E esse congresso é importante porque, além de trazer o tema, que são pertinentes à nossa prática diária dentro das unidades escolas, com o nosso território, com a nossa comunidade, os estudantes, os profissionais de educação, é importante as reflexões também sobre o mundo, porque ninguém vive numa ilha, nós vivemos num planeta onde a gente precisa cuidar também do ambiente onde a gente vive, e principalmente das pessoas com quem a gente trabalha. Essa semana foi uma semana muito rica, de bastante aprendizado, onde a gente pôde compartilhar com os colegas discussões e enriquecer para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Estou gostando muito do congresso aqui do Sinesp, está sendo importante essa experiência, eu vi essas palestras, ontem teve a Márcia Tiburi, foi ótimo, dentre outros palestrantes que eu gostei muito. Também achei muito importante, acho que o mais legal de tudo é poder reencontrar tantos educadores, educadoras, vários entraram agora na equipe gestora, então está sendo super importante conhecer novos colegas, reencontrar colegas antigos. Eu gosto muito, acho que o Sinesp tem feito um trabalho de eficiência para os gestores, então é importante que a gente faça essa semana de atualização, de reconhecimento e dá para a gente mesmo, a gente se formar para fazer uma educação de qualidade quando a gente retorna às nossas unidades. Eu estou já há cinco anos como diretora, sempre participei dos congressos do Sinesp, adorei que foi aqui na Paulista, vou ressaltar isso, acho que esse local é bem bacana para a gente, porque a nossa luta já é na Paulista, nas reuniões sindicais, e essa pauta dessa luta com todas as aprovações é muito importante. O 27º Congresso do Sinesp, Direito à Educação Pública de Qualidade, foi um sucesso. Tivemos inscrição de muitos filiados, conseguimos retornar, como era o desejo de muitos filiados, ao Teatro Gazeta, Tivemos palestras que em todos os seus encaminhamentos trouxeram temáticas que é muito importante serem discutidas pela categoria, acredito que todos esses temas que foram desenvolvidos no Congresso terá bastante repercussão dentro das unidades escolares, dentro das diretorias regionais de educação, para que a gente possa prosseguir no debate. Mas o ponto alto do Congresso sempre são as lutas congressistas, são as lutas que isso debate, que se faz nas salas, e depois se tornam lutas para que todos os filiados, filiadas do Sinesp, possam avançar na execução de políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação no nosso município. E nós temos realmente esse compromisso de estar, em todos os momentos, trabalhando para o direito à educação e à escola pública de qualidade. Eu acho que o Congresso do Sinesp é uma instância de debate, é uma instância democrática, onde a gente pode expor as reivindicações da categoria de uma forma coletiva. As palestras propostas foram, ao meu ver, todas muito coerentes, inclusive uma delas que me chamou muita atenção foi referente à questão do meio ambiente, que é uma luta que a gente vem enfrentando atualmente. E o Sinesp tem uma atitude acertada, onde ele abre para os candidatos ou representantes dos candidatos a prefeito mostrarem para nós, gestores, quais são as propostas concretas que vão impactar diretamente na nossa carreira. Acho que um Congresso desse é importante, primeiro, porque organiza o movimento da categoria, então os gestores de São Paulo estarem presentes para discutir os movimentos de luta. Eu acho que é interessante que o ciclo de palestras pudesse ser mais amplo, para a gente poder escolher quais temas a gente poderia se aprofundar nas discussões. E acho que foi um bom Congresso, porque a gente conseguiu rever pessoas, colegas, amigos, companheiros, organizar, fazer a rede de contatos, acho que foi importante. E o tema do Congresso é de uma importância sem tamanho, porque a gente briga muito pelo direito à educação, uma escola pública de qualidade, e eu avalio que ontem foi o top, trazer a Márcia, trazer a Geni, e trazer temas tão importantes quanto a questão do TEIA, contribui muito para a formação, tanto dos educadores nos seus territórios, como os nossos, nós que acompanhamos as unidades escolares. Eu avalio o Congresso como sendo uma atividade de sucesso, porque tudo que a gente planejou, a gente deu conta de fazer acontecer nesses quatro dias. Os palestrantes foram palestrantes excepcionais, pessoas renomadas passaram por esse palco. O espaço foi um espaço super privilegiado, acho que a Avenida Paulista acaba trazendo um plus a mais. Os congressistas tiveram um papel preponderante, acho que na participação, na elaboração das perguntas, vieram excelentes perguntas, e acho que principalmente, esse 27º Congresso do Sinesp, ele reafirma nosso compromisso, nosso compromisso freiriano de anunciar e de denunciar os princípios para uma educação, para o direito, na verdade, para o direito a uma educação de qualidade, que seja justa, que seja ética, que seja equitativa, inclusiva e principalmente antirracista.